Humberto da 4U Marketing ganhou como o melhor profissional de Live Marketing. É o que tem de inovação, né? Quando fala de Live Marketing, é algo novo no mercado. Assim, novo, né? Algo novo. Se a gente falar da história da publicidade, é algo novo pro mercado, né? Pro profissional. E receber um reconhecimento, né? Uma homenagem, um prêmio nessa noite. Como é que foi? Eu tô muito grato à premiação. Tô muito orgulhoso. Eu divido com toda a minha equipe e o Live Marketing é um marketing ao vivo. São os eventos, ativações promocionais, o que tá mais do que na moda hoje em dia. É algo novo e tem aí, né? É feito mesmo a diferença, né? No mercado, na publicidade. E aí, então, você levou esse prêmio hoje pelo bom trabalho. Tá aí o reconhecimento e o destaque da noite. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Parabéns, parabéns pelo prêmio. E aí, então, vamos lá.